Vocês se lembram bem que nós noticiamos aqui um acidente grave que aconteceu lá em Vilhena no início de novembro. No início de novembro, né, Mayra? E dia 3 de dezembro, na verdade, que os familiares em casa, um botijão de gás, ele acabou explodindo de manhã. O senhor teve 90% do corpo queimado por causa deste acidente. Então, ele foi hospitalizado, vocês acompanharam aqui, ele foi hospitalizado. Quando nós noticiamos, umas imagens foram também enviadas para nós. Esse é o estado em que ficou a casa após a explosão do botijão de gás. Olha só o estrago que acabou fazendo. Foi muito grave o acidente, né? Ele era um vendedor ambulante, vendia pamonha lá em Vilhena. E era, pelo que nós sabemos, era uma pessoa assim, além de conhecida, bastante querida. E agora, nós vamos, nós estamos atualizando as informações a respeito dessa tragédia que aconteceu. Ele foi naquele dia, ele acabou sendo transferido para a Goiânia, porque o caso era gravíssimo, né, gravíssimo. Ele, imagina, 90% do corpo queimado, né, situação extremamente grave. E o vendedor ambulante, que nós acabamos de falar e relembrar você de toda essa tragédia, isso tudo aconteceu em Vilhena, eu já falei, né? E agora, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e ele morreu no hospital. E nós temos uma matéria, vamos ver. Um dos vendedores ambulantes mais conhecidos de Vilhena, morreu em decorrência dos gravíssimos ferimentos sofridos após explosão por gás de cozinha em sua residência no bairro Jardim Primavera, ocorrido no dia 4 deste mês. Divinos Dias Rocha, de 59 anos, conhecido popularmente como Divino da Pamonha, ficou bastante popular em Vilhena por vender pamonhas na cidade há vários anos. Na noite do dia 3 de dezembro, ele trocou o botijão de gás e, na manhã do dia seguinte, foi acender o fogo para fazer o café, quando houve a grande explosão. Acredita-se que o gás tenha vazado durante toda a noite e, devido ao ambiente fechado, a faísca causou a explosão. Além de Divino, a esposa dele, de 65 anos, também ficou ferida, mas com menos gravidade. Divino da Pamonha foi socorrido às pressas ao Hospital Regional de Vilhena, com queimaduras em 90% do corpo. Ele foi entubado e permaneceu na unidade de terapia intensiva, aguardando vaga para tratamento em Porto Velho, mas, no dia seguinte ao acidente, foi levado para o Hospital Regional de Cacoal. Bombeiros do Grupamento de Operações Aéreas, o GOA, saíram de Porto Velho e buscaram o paciente em Cacoal, o levando para Goiânia. A recomendação para que Divino fosse transferido para outro estado foi devido à necessidade de ele ser avaliado por três especialistas, sendo um cirurgião plástico, um médico de cabeça e pescoço e um cirurgião torácico. Do aeroporto de Goiânia, Divino foi levado em uma ambulância diretamente para o hospital, onde acabou falecendo horas depois. Ele havia apresentado problemas renais que se agravaram rapidamente. Provavelmente, a mesma aeronave que levou a vítima para Goiânia fará o translado do corpo para Vilhena. Além da esposa com quem foi casado por 23 anos, Divino deixa ainda dois filhos. Pois é, nós lamentamos e também enviamos as nossas condolências a todos os familiares e também aos amigos desse senhor, que infelizmente acabou falecendo. Obrigado. Obrigado.